Bom dia, boa tarde meus amores do meu canal do YouTube Para receber as notificações, se inscreva, tá? E atine o sininho, atine o sininho, gente Se inscreva aí também no meu canal Boca Grande, Au Au E no meu canal Cléo Loyola com Safira Loyola Tá cheio de novidade lá, tá? O canal Boca Grande, meus amores É muito vídeo de humor, é muito vídeo assim Fortex comigo, Rony Clay Rony Clay está arrasando com as suas perucas loiras aqui em Goiânia E estou ficando chocada, Rony Clay também está querendo tomar o meu lugar Gente, cada dia mais, né? Revelações sobre o caso Flor de Lis É menino, eu conheci essa mulher de perto Jamais imaginei que ela era capaz de fazer o que ela fez Se for verdade aí Sobre todos esses crimes que ela vem sendo acusada Eu fico observando assim como realmente a gente não conhece o ser humano E tiveram a capacidade de jogar uma bomba, né? Aí na casa de uma das testemunhas assim Que conhece essa família bem de perto, né? Uma das testemunhas que até cuidou De um dos filhos da Flor de Lis Que é o Lucas que está preso E também o Flávio Santos que está preso, né? Flávio Santos que vocês sabem disso A outra pessoa que tem autorização para estar visitando O Lucas é essa testemunha E essa testemunha Ela é muito forte em todos, né? Em todas as áreas Porque ela conhece a família bem de perto E já houve um atentado contra ela, né? Que joga uma bomba dentro da casa da pessoa É que na realidade quer ver a pessoa, né? Pegar um fim só E ela fala que Flor de Lis é cruel É maldosa, é mal Entendeu? Que envolveu os filhos em toda essa situação Que ela articula coisas terríveis, gente E eu não deixo de acreditar, né? Porque como é que pode ela ter matado o próprio marido Se isso for verdade? Bom, mas tantas outras já mataram, né? Meus amores Tanta gente já mataram E olha só O interessante nesse caso É que a Flor de Lis já tentou visitar o Lucas aí duas vezes, hein? Levando comida De todas as formas Tentando entrar ali dentro para visitar ele Como mãe, né? Tinha que ser liberado Mas jamais vão liberar Porque ela é a principal acusada De ter mandado matar o pastor Anderson O seu próprio marido Então, a polícia, as autoridades De maneira nenhuma querem uns conversando com os outros E eu tenho certeza que nos próximos dias Esse caso vai ser totalmente desvendado E se ela realmente fez isso Que todos os indícios indicam que realmente ela praticou, né? Esse crime Que ela realmente vai para a cadeia E vai pagar tudo o que ela fez Porque tudo aquilo que ela plantou Ela tem que colher principalmente Quando se relata em morte, né? Meu povo Meus amados Mas vamos rir um pouco, né? Vamos rir um pouco Vamos falar aqui também hoje De quem? De quem? De quem? Do Hulk, né? Temos vídeos exclusivos dele aqui, né? Depois dele ter detonado a esposa nas redes sociais Só que ele esqueceu, né? Que ele já fez aí Vídeos e vítios Dizendo que ela era a mulher da vida dele Como é esse aqui? Observe bem O Hulk Não digo eu Porque é muito fácil O homem ser tratado por uma mulher Quando é apaixonada E quando ela te ama Mas quando se vê A mulher tratando meus filhos Como as coisas mais valiosas que ela tem Isso não tem preço Eu sou o homem mais feliz do mundo Aguenta, coração Que ainda tem mais surpresa Gente, ele não casou na igreja Mas vou deixar pro meu filho mais velho falar aqui Tchau, tchau É, meu amigo Depois de uma declaração dessa extrafortex Você vem dizer Que nunca amou a sua esposa Que casou com ela Porque ela tava grávida Que pelo jeito já tinha bastante filho, né, querido? Agora, a onda é essa? O cara apronta Pinta e borda E depois vem dizer Que não amava a mulher Que não gostava da mulher Mas ficou com ela bastante E teve tempo Pra ter três filhos, né? Engraçado é isso Uma camada de covarde Que quando vê uma novinha, melhorzinha Troca a sua esposa atual Achando que vai viver de prazeres Mas ninguém se dá aqui, Hulk Tá? Pé de boi Pé de boi Sem antes pagar o que deve Você pode ter certeza Você humilhou a sua esposa nas redes sociais Falando até que encontrou ela De qualquer forma jogada na rua Depois que se termina o relacionamento Geralmente as mulheres Que convivem com homens Sem caráter igual você Tem que ser Ridicularizada Nas redes sociais Pra ver se o ego de vocês Realmente aumenta Como eu disse já ontem Você traiu, acabou e pronto E a responsabilidade toda É sua Né? O sem vergonho É você E principalmente Essa sobrinha Que vivia dentro da casa, né? Da sua esposa Olha gente Nós temos uma fofoca dela Dentuça Dentuça Junto com o Zé Botinha Estou escandalizado De Dentuça Olha para acabar Todos os fiquis de El Goiás Dentuça estava ali E Zé Botinha Não está tomando os remédios Acredita? Olha só o que Zé Botinha Estava fazendo Pensa Não Não, amor Para Não, amor Para Para Para, amor Não Não Eu acho Eu acho Que Zé de Camargo Não está tomando os remédios Na verdade Acelerando Para cada dia Aparecer mais Dentuça 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 Estava lá Para, amor Não, amor Ai, amor Mas não tirava Né? O Celular da mão Ai, amor Não, amor Para, amor De todo jeito Eu quero aparecer Que eu necessito Eu preciso aparecer E mesmo ali Ele correndo Entendeu? Quase Sofreram um acidente Ou coisa assim E tal Eu estava relixando Para, amor Não, amor Ai, amor Ui, amor Gente, essa é a falta De respeito total Que esse povo faz, né? Em alta velocidade Aí nas ruas Sei lá da onde Que eles estão andando Por agora Que eu nem vi Você está me entendendo? Afinal de contas Eu tenho que fofocar E tal Mas tem certas coisas Que eu prefiro Nem ficar olhando demais Porque a gente fica Dando audiência E bota esse povo Pelo amor de Deus Em alta velocidade Relixão de ver Está caindo de bêbado, né? Deus me livre Aquilo bebe Igual uma cabaça velha Mas o problema Não é só esse, né? Em alta velocidade E ela fica filmando E ainda mostrando Na cara de todo mundo As coisas que eles fazem De errado E deixam de fazer Como se diz A pessoa depois que entra Na caduquice Igual o Zé Botinha Pira, cachuleta, né? O cara já passou dos 100 anos Aí fica louco O pior de tudo É ela relixão Para, amor Não, amor Ei, amor Não quero, amor Tudo bem, amor? É assim, amor? Não, amor Não, amor Gente, enquanto isso Nossa linda e maravilhosa Zilu Está dando um show No seu canal No YouTube, né? Um show assim Maravilhoso, né? Ali junto com o Antônio Tinha o povo Mandando umas fotos pra mim Que o Antônio parece Que é banguelo Lá atrás dos dentes Dizendo que o Antônio Tem uns dentes podres Que ela podia arrumar Uma pessoa melhor Uma pessoa mais jovem E tal Gente, por favor, né? Acho que ela arrumou Uma pessoa na idade dela E se está tratando ela bem Que Deus vai abençoar Esse relacionamento Eu fiz um vídeo Falando de peidos No canal Boca Grande Com Rony Clay, né? Porque a Zilu diz Que jamais solta gases Perto de Antônio Antônio também Não solta gases Só as vezes Mas ela nem sente, né? Quem é que nunca Dá um peido Perto de alguém, né? Eu pelo menos tenho Que suportar os peidos Aqui de Rony Clay Que é terrível Principalmente quando ele come ovos Mas esses vídeos Todos de humor E de deboche Está no canal Boca Grande Vá lá Se inscreva Que você vai se acabar De tanto da gargalhada Tanta gargalhada Mas tem gente Que é tão fina E educada Como a nossa Lady Maravilhosa Zilu Que realmente Não peida Na frente de ninguém, né? É um peido? Como é um peido? Eu já peidei Até do ônibus Quando eu estava indo trabalhar Peidei Sei lá, nem lembro Mas eu já peidei Em vários lugares Quem não peida, né? Meu amor Mas enfim A gente fez um vídeo Assim, Fortex Ironizando um pouco Em relação aos peidos Porque, meu bem Vamos sair da depressão Vamos sorrir Vamos dar gargalhada, né? Nesse mundo dos famosos E a fazenda começou, hein? E a gente está de olho nela Mas o que vocês acham Sobre o Hulk, né? Fez uma festa e tal De casamento Junto com os filhos Diz que ela era a mulher Da vida dele E depois Fez igual os depotinhos, né? Estava ali dizendo Que não casou com a mulher Mas sem gostar Sem amar Arrebentando com a mulher, né? Com a ex-esposa Com a Irã O que vocês acham Desse caso também Da Flor de Nis? Onde é que vai parar Tudo isso, né? A mulher Será que foi ela Que jogou a bomba Na casa dessa Principal testemunha? O que vocês acham? Bom, se mandou realmente Matar o marido O que mais Ela não seria capaz, né? Meus amores Misericórdia Olha, muita fofoca Para a minha cabeça Bom, enfim Deixe o seu traque O seu naife O seu daique O seu like Só não deixe o seu zap Que daqui eu volto Com mais informações Sobre o Brasil inteiro Comigo A melhor repórter do Brasil Claela Loyola Auaau Não, amor Para, amor Eu não quero, amor Não acelera sim, amor Ai, amor Não, amor 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 Amor